Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da TAI referentes ao terceiro trimestre de 2023, transmissora aliança de energia elétrica. Vamos lá, os resultados parecem que estão bem interessantes, as ações têm subido recentemente. Vamos entender um pouco o movimento, além de pagamento de dividendos também recentemente. Parece que os dividendos estão voltando para o radar da empresa. Vamos lá, vamos entender os números. Vamos começar aqui pela base anual. 3T22, terceiro trimestre de 2022 contra o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos a base trimestral, 2T23 contra o 3T23, segundo trimestre de 2023 contra o terceiro trimestre de 2023. Depois faremos os 9 meses e alguns detalhes e indicadores também. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 107% para 73%, uma que era de 34,3 pontos percentuais. A margem bruta de 70% para 62,8, uma queda de 7,5 pontos percentuais. E a margem líquida de 65,2 para 40,6, que era de 24,6 pontos percentuais. Aqui nas margens observamos quedas. Vamos para os números então. Receita líquida passou de 463,7 mil para 686,4. Excelente. Ganho de 48%. Lucro bruto de 325,9 para 431 mil, um avanço de 32,2%. EBITDA 498 mil para 501,7. Ganho de 0,7%. E o lucro saiu de 302 mil para 278, arredondando 279 mil, uma queda de 7,8%. Observando aqui, queda de margem, porém temos algo muito interessante que é o ganho de receita aqui. Muitas vezes o lucro pode não subir tanto, porém ganho de receita é sempre muito bem-vindo. O mercado gosta de ganho de receita. Uma leve evolução aqui do EBITDA, uma evolução aqui também no lucro bruto. Então, ponto negativo aqui, queda de lucro, porém temos um excelente ganho de receita aqui de 48%, contra uma queda de 7,8% aqui no lucro. Vamos ver aqui na base trimestral então. A margem EBITDA passou de 78,8% para 73,1%, que era de 5,8 pontos percentuais. Margem bruta de 64,6 para 62,8, que era de 1,8 pontos percentuais. E a margem líquida de 32,5 para 40,6%, um avanço aqui de 8,1 pontos percentuais. Excelente. Receita líquida de 678 mil para 686, um avanço de 1,2%. Lucro bruto 438 mil para 431, uma perda de 1,7%. EBITDA 534,9 mil, arredondando 535 mil para 501,7, menos 6,2%. E aqui tivemos um aumento de 26,5% no lucro líquido, que passou de 220 mil para 278, arredondando 279. Então aqui temos de positivo um leve ganho de receita, porém temos um ganho aqui já maior em proporção, 26,5% no lucro. Ok, os números parecem bons, vamos avaliar agora então aqui os 9 meses. Aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixa o like. Isso é muito importante para a relevância do vídeo no YouTube, para os algoritmos encontrarem o vídeo. Obrigado, vamos continuar. Aqui nos 9 meses agora, ok? Janeiro até setembro de 2022 e o mesmo período de 2023. Vamos lá. Margem EBITDA passou de 67,3% para 75,7%, avanço de 8,5 pontos percentuais. A margem bruta passou de 85,7% para 70,7%, uma queda de 15 pontos percentuais. A margem líquida passou de 67,7% para 43,1%, uma perda de 24,6 pontos percentuais, porém ainda assim uma ótima margem, 43%. Vamos aqui então agora a receita líquida. Ela passou de 2,1 bi para 2, uma queda aqui de 2,3%. O lucro bruto de 1,8 bi para 1,4%. Uma queda de 19,4%, EBITDA de 1,4 bi para 1,5, avanço de 10% e o lucro aqui passou de 1,4 bi para 886, uma queda de 37,9%. Observando aqui pela base dos 9 meses, os números não foram bons, ok? Nós estamos vendo aqui queda de receita 2,3%, estamos vendo aqui queda no lucro também e no lucro bruto, apenas um leve ganho de EBITDA. Porém, o que poderia estar fazendo as ações subirem agora? Estamos avaliando o mercado em aberto agora, subindo aqui 1,4%. Vamos tentar entender um pequeno detalhe aqui. Vamos observar um pouco mais além aqui os números. Nós estamos aqui com o 3T23, 686 mil de receita com um lucro de 278, uma margem de 40%. Se nós observarmos aqui com o trimestre anterior, nós observamos aqui progresso, ok? Já verificamos lá 1,2 aqui da receita, ganho aqui de margem também de 32,5 para 40,6. Porém, se nós observarmos aqui em semestres, vamos lá para os semestres que fica interessante. Primeiro semestre agora 2023, ela fechou com 1,3 bi de receita e 842 mil de lucro, ok? Se você observar o primeiro semestre 2022, ela teve queda de 1,6 bi para 1,3, ok? Do primeiro 1S22 para 1S23, houve queda aqui de 1,6 bi para 1,3. E o lucro também caiu de 1,1 para 842. Porém, se nós observarmos agora aqui, do segundo semestre 2S22 para o 2S23, considerando que ainda falta um trimestre para fechar o 2S23, ok? Nós vemos que a receita no 2S22, lá em desaceleração, a receita estava em 973 mil no segundo semestre 2022. Agora, a receita no 2S23 com apenas 1 trimestre aqui neste semestre, ok? 686, vamos lá de novo, 686, que é o 3T23 com um lucro de 278 mil ali, ok? Vamos observar aqui de novo, então, observamos que este semestre aqui com apenas 1 trimestre, ainda falta 1 trimestre neste semestre, Ele está com uma receita de 686 mil contra uma receita de 973, ou seja, se a receita aqui for igual ao 2S22, se for igual, ou melhor, não tão pior em relação ao 3T23 que nós estamos verificando agora, há uma grande chance de o 2S23 ultrapassar o 2S22 em termos de receita e em termos de lucro também, além da recuperação da margem aqui com apenas 1 trimestre, ok? Então, talvez, uma possível explicação para o fato de as ações estarem subindo, mesmo com números aparentemente fracos nos 9 meses, pode ser que o mercado esteja vendo uma possível recuperação com base nestes fatores que eu acabei de expor ali, ok? Em relação ao 2S23 com o 2S22, pode ser aí que esteja havendo uma recuperação, né? Porque o 2S22 foi bastante fraco e já o 1S23 foi melhor em relação ao 2S22, né? Então, são pontos aí muito interessantes para ficar de olho, ainda mais agora com a onda de calor, né? O consumo de energia aumenta, então isso vai favorecer e vai beneficiar as empresas aqui do setor elétrico, ok? Vamos voltar para os números aqui, então. Vamos ver agora a receita líquida, últimos 12 meses. 12 meses são os últimos 4 trimestres fechados, ok? E 9 meses também são os últimos 3 trimestres fechados aqui. 9 meses, 12 meses, ok? Vamos lá. Receita líquida, 12 meses está em 2,5 bi, com lucro de 908 mil e uma margem líquida muito boa de 35,4%. Lucro por ação 3T23, 27 centavos. 9 meses, 23. Lucro por ação, 86 centavos. E últimos 12 meses, lucro por ação, 88 centavos. Valor da ação, utilizar aqui a TAI 4, ok? Eu estou utilizando, não estou utilizando units, não estou utilizando a TAI 3, estou utilizando a TAI 4 aqui para os cálculos, ok? Então vamos voltar lá. Valor da ação, 12 reais e 8 centavos. Último fechamento. Pele, 12 meses, 13,74. Eu acho um PELE um pouquinho elevado. Eu prefiro um PELE abaixo de 10, mas a economia aí para estar recuperando. Os PELEs estão voltando a subir, né? Desde 2021 aí, quando a Selic começou a aumentar, ela foi varrendo e enxugando aí o PL da bolsa, né? Então muitas empresas com ótimos resultados estão com PL abaixo de 10, ok? Não está elevado, porém, o mercado aí atualmente está um pouco exigente, né? Está tudo muito enxuto, mas não está elevado. PVP 1,88. Ou seja, com o valor patrimonial por ação em 6,44, estamos pagando 12 reais e 8 centavos por uma ação que vale 6,44, de acordo com o valor patrimonial por ação. Ou seja, quase duas vezes mais, 1,88 vezes mais, ok? O VPA aqui, que dá o valor da ação. Capital social realizado, 2T23 para o 3T23, não houve mudança. Número de ações também permaneceu o mesmo. Valor de mercado, 12,4 bi, dividendos últimos 12 meses, 8%. Parece que ela voltou aí com os dividendos bons, vamos torcer para continuar pagando mais ainda. E o resultado financeiro, acho muito importante, né? Valorizar empresas que valorizam os acionistas, né? Tem empresa que não paga dividendos, ok? As ações estão crescendo bastante. E tem empresa que a ação também não cresce e também não paga dividendos, né? Então, é importante aí priorizar quem prioriza o acionista. Eu acho importante isso, desde o caso da Prio, por exemplo, que não paga dividendos. Mas as ações, elas dobraram aí, triplicaram, elas cresceram muito de 5 anos para cá, né? Então, acaba ali sendo justificado porque a ação cresceu muito. Mas tem empresa aí que está com bilhões e bilhões e podia dar um pouquinho mais para os acionistas, né? Então, acho importante também ter essa permuta, essa troca aí, né? Simbiose. Resultado financeiro líquido aqui no trimestre ficou em menos 182 mil. O lucro ou prejuízo acumulado, no caso, um lucro acumulado, excelente, 886 mil. E a alavancagem aqui, observando a dívida líquida de 8,4 bi, pelo EBITDA que últimos 12 meses, 2 bi, fica em 4,2. Porém, uma observação aqui, ó. Dívida líquida com EBITDA das coligadas conjunto e coligadas. Vamos verificar aqui pela empresa, ó. A relação aqui, dívida líquida, EBITDA da Taisa, consolidando proporcionalmente as empresas controladas em conjunto e coligadas, ficou em 3,7, ok? Então, apenas essa observação aqui. Eu acho interessante considerar que a empresa está divulgando, obviamente, independente aí de fórmulas matemáticas, né? É sempre importante observar detalhes também, lá, utilizando o cálculo pelo EBITDA regulatório consolidado aqui, ok? Porém, aqui nós vemos essa observação em conjunto e coligadas, ok? 3,7. Apenas este detalhe aí. Então, vamos levar isso aqui em consideração. Já pelo patrimônio líquido, a dívida aqui, ó. Dívida líquida pelo patrimônio líquido está em 1,3. Relativamente baixo aqui, pelo patrimônio líquido. E para entender um pouco aqui agora em relação ao lucro, né? Por que que a receita caiu aqui 2,3% mas o lucro caiu 37, 38%. Vamos ver brevemente aqui. 9 meses 2022 contra também os 9 meses 2023, a receita líquida aqui caiu 2,3%, ok? Já verificado, os custos de bens e serviços aumentaram 99,8%. Passaram de 301 mil para 602 mil aqui de custos. Eles dobraram, né? Então, são 300 mil aqui a menos, né? Observando aí de custo, a receita encolheu 49,50 mil aqui, 2,3%. E os custos aumentaram 99%. Aí você vê despesas operacionais aqui, elas tiveram uma queda de 10,3%, ok? 14,7 mil é sempre bom reduzir despesas. Porém, aqui também a equivalência patrimonial passou de 555 mil para 293, menos 47%. E o resultado financeiro líquido também teve variação aqui. Ele passou de 574 mil para 707, ou seja, uma variação aqui de 23,1% ou 133 mil aqui a mais ou a menos, dependendo da perspectiva, né? A mais ou a menos porque é um custo, ok? Então, subtraiu ali da receita 133 mil, ok? Isso explica por que nós tivemos essas variações aqui. Apesar da queda da receita que não foi tão acentuada, nós observamos um aumento aqui muito grande nos custos e equivalência patrimonial também que teve essa queda de 47%, além do aumento aqui no resultado financeiro líquido, que não foi um impacto tão grande, foi o menor dos impactos aqui, 133 mil contra aqui 300 mil de aumento de custos e menos 261 aqui da equivalência patrimonial, ok? Apenas para explicar por que a receita caiu pouco, porém o lucro caiu tanto. Essa é a explicação. Somando estes itens aqui, ó, menos 464 mil, somando estes itens aqui, menos 1 bi, menos 1.1 aqui. Então, realmente foi um avanço aí muito grande de custos, despesas, ok? Vamos observar agora então, bem brevemente, a evolução do valor das ações aqui este ano. Ela começou o ano valendo, tá aí 4, ok? Valendo 11 reais e 62 centavos. Com base na cotação em andamento 12 e 25, equivale a um ganho de 63 centavos por ação ou 5.4% a mais. Já observando um ano atrás, 12 reais e 42 centavos equivale aí a uma perda de 17 centavos por ação, com base na cotação de agora ou menos 1.4%. Observando aqui pelo gráfico, bem rapidamente para finalizar, ela estava lá no começo do ano, cotada nos 11 reais e 62 centavos e teve volatilidade aqui, subiu um pouquinho, caiu. Muitas ações aqui a partir do mês 4 passaram a ter esse movimento de alta, antecipando aí já a queda, o corte da Selic, o que realmente aconteceu. E ela corrigiu aqui com base em resultados, a Selic cai, obviamente, as ações vão subindo, porém para que ela se mantenha na alta ou continue subindo, os resultados precisam ser consistentes e colaborar. E parece que agora o mercado está um pouco mais animado aí com os resultados dela, com base aí nos semestres que já observamos. Vamos torcer aí que a empresa é uma boa pagadora de dividendos, o mercado gosta, um dos motivos que faz o mercado gostar da empresa é o pagamento de dividendos. Isso pode justificar aí esse crescimento todo, né, 2019 para cá. A gente vê realmente bastante aí, muitos dividendos, vamos colocar lá de novo os dividendos. A gente vê aqui, ó, vamos avançar aqui um pouquinho, 19,20 centavos, aqui 30 centavos, 2 centavos ali, aqui 44, 4. Então ela tem essa consistência aí, né, em pagamento acaba atraindo bastante, né, empresas que pagam bons dividendos, acabam realmente tendo o valor das ações aí um pouco mais elevado, porque acaba sendo vantajoso para o acionista, né. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação a Thais. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal, caso não esteja inscrito ou inscrita. Mais mulheres na Bolsa aí, cada vez mais. Muito bom ver mulheres aqui na Bolsa também. E é isso, desejo muita boa sorte para você e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.